Bom, eu estou aqui ao lado do companheiro já conhecido, né, o Guinho, né Guinho, Rio Claro, Nova Resende, e vim aqui a fazer mais um vídeo, porque o Guinho disse que tem novidades para nós no canal, eu vim aqui conferir. E aí Guinho, tem muitos bichos ainda aqui? Ah, tem, eu agora tenho um manho, o paisão de outra raça, tem um carneiro de mudou, carneiro de quatro chifres, Não é mais aquele que eu filmei doutora vez não, o carneiro, é outro. É outro carneiro, não é aquele não, agora é aquele poeio também. Vamos dar umas voltas aí agora na roça do Guinho, vou mostrar para ele pessoal, mas ele que adora cuidar dos animais. Você quer ir lá no fundo? Vamos, vamos dar uma volta aí, agora é começar o vídeo então, vamos lá. Ali é onde a creche é, se eu pegar um... Vai lá. Esse é Brau Guinho? É mau. É mau? É mau. Aí, olha só meus cois com pedaio de pau. É mesmo? É. Ah, aquele que é o de quatro chifres? É. Vamos ver se ele não vai encarar aqui. Não encarar. Só tem esse aí? Só. De quatro chifres? É, quatro chifres só esse. Saiu essa aí, mas é filha dele. Só que eu encarguei um da chifres. Mas de macho tem outros também, né? Não é só ele não, né? Não, macho aí, olha. Tem esses dois aqui, macho aqui. Tem macho, dois machos ali. E quantos caim deles você está tendo agora? Tem onze. Onze? É. E outros aqui. Para trás. O que você dá para isso comigo, Guinho? Não, eles tratam aqui, eu dou pasto ali. Deixa no pasto? Trato com meio também, lá o coxinho. Trato com meio. Meio, né? É. Ali, ali é limão galego, olha lá. Aonde? Esse ali é limão galego, olha lá. Tem aqui no... Vou chegar perto aqui. É que agora você vê que está pegadinho. Ah, tá. Vigia aí. Vigia aí. Se não, ele vem para cima de nós. É. Não tem que ser. Aquilo ali é mamão, olha lá. Feito e carregadinho. A horta agora está começando a plantar aqui, ó. Ah, mas você já tem... É. Ali, a garrafa eu já plantei um tanto, tem um tanto para mudar. Que agora não virou nada. Por causa do parcerco, né? É. Ah, é? É. Aqui, aquele que você filmou aqui a vez, deu o vento, quebrou. Ih, rapaz. Secou tudo. Quebrou. Ah, quebrou. Quebrou tanto. Aí a horta. Quebrou. Agora. Sei que tudo é fácil. Machista. Não, mas tá. Tem bastante coisa aqui, mas isso dá... Ô, batu apenas uma arrecada aí. Tá aqui. Tem uma arrecada. Tem uma arrecada. Tem uma arrecada. Tem uma arrecada. Ah, é um... Um corredorzinho aqui. Tem uma arrecada. Tem uma arrecada. Tem uma arrecada. Ah, é? Pode ser. Você usa esse? Sim. Dá para fazer aqui uma pinguela. Ah, ah. Isso aqui, você faz de tudo? É, velho. Quer fazer em queimbal, faz. É, faz um barraco, né? Barracão. Barracão e tudo. Serve de esteio. É. É grosso. Um brilhinho. Tem um brilhinho de bambu que faz. Mas só tem que entrar não, so. Oh. E aqui vai ter o riozinho, viu? Tem. É pouco maci 만� PM. Em cima. Da rocha ali, que você quiser ter um mato, né? tá Gostoso aqui, Alguim? É bom Você assomba agora com um calor desse Na beira do riozinho Não, olha o que que você vê Mas esse rio não tem peixe não, né? Não, olha só em veneno, né? Ah, é? E o veneno e os cafés acabam com tudo Ah Ali, eu tenho um fardo que é de café na horta Mas tudo mudando Eu não bebo café, mas... Eu tenho um fardo de café Ali, tem litro de mangueira lá Esse aí Olha o calímpio meu quebrou, olha que você vê o tamanho lá Mas aqui é... Só tem aqui fruto aqui? É, isso aí é mangueira Tem fruto Agora a outra horta é aquela ali Lá no fundo Mas você falou que não toma café aqui? Não É mesmo? Nunca bebeu? Não Nunca bebeu? Não Não, bebei café, mano Parou? Parei porque uma vez eles... Moeram café com sementes de alcalde Ei Os ganchos estão sempre fazendo barulho Mas você já teve problema com esses carneiros aí? Ué? Já teve dificuldade com esses carneiros de avançar, não sei? Não É mesmo? É mesmo? É, olha... A diretora deu a cabeça, né? Jogou... Porque eu não sei lá, né? Nossa Deixa eu ver os ganhos aqui Deixa eu ver os ganhos aqui Tá Eu vou colocar um canto de pó ali Aí ele vai comer Aí ele vai comer Aí ele vai comer Tá Vem, 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 vem É Esse tem que ir para o peito Ué? Eu creio que é o outro lá Só o peito Vou ficar do teu lado aqui Agora, ó Só que a mulher se quiser vir aqui Fica para o riba Que eu fico na frente É só o peito Eu não sei que não tem que ir Até agora tá bom, né? Até que ele gosta do carinho Ó Aí tem dois chifres aqui É Dois de lado Esse é o dono da... Da turma É Então, beleza Deu certo Deu certo, né? Pronto Deu certo Oxi, gente Que tá? É tudo galinzé? É tudo galinzé? É tudo galinzé? É tudo galinzé? Não. É tudo galinzé? 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 Você vende esses frangos tudo? Vende. É para vender mesmo? É, de enquanto vem aí, o povo vem com frango. De enquanto você manda umas panelas para mim. Come um franguinho. É tudo galinzé? Bom, cheguei. O que é isso aí que você falou? Cuieté aí. Ah, esse é o cuieté? É. Cabaça de árvore que eles falam. Uma cabaça isso aqui? É. É a cor mais gostosa de comer as coisas nela. Beber água. Ah, tá. Eu vou ver se a outra tem fruta. Cuieté. Agora isso aqui tudo é fruta. Jaca? Você viu ali? Olha lá. Tem jaca nela. Ah, não viu aí? Mostra para mim a jaca. Aqui. Esse aqui eu acho que tem outro filho. Olha ali para você ver a outra lá. Está vendo? Outro o quê? Aqui cuieté. Cuieté? Estou indo aí. Tem dois isso aqui. Aqui. Ah, deixa eu ver aí. Ah, essa é menor, né? É. Aqui o outro. Ah, tem um aqui embaixo. Aquela árvore do seu bugueiro é remédio. Mas remédio para quê, Gui? Isso aí é para gripe. Um sabugueiro? É. É bom para gripe? É. É chá? É. E a jaca que você falou? Ali é a jaca. Aqui é uvaia. Isso aqui é serigela. Isso aí é serigela. Uvaia? É. Uvaia é frutinho. É. Aquela ali deu muita fruta. Esse aqui, olha. Esse aqui é igual a jabuticlava. Olha aqui. Esse aqui é pitomba. Pitomba? É. Olha aqui a jaca aqui, olha. Aqui é uma mangatão, olha. Isso aqui dá igual manga. É uma fruta igual manga. Mangatão. Agora ali a gaviola. Mas não tem fruta ainda. Não. Aí a... A gaviola tem muita fruta. A árvore tem fruta demais. Ah, é a jaca aí. É. Olha o pé de jaca. Aqui. Essa está novinha ainda. Tá. Agora isso aqui é laranja de cipó. Vocês viram falar? A laranjeira da cipó. Laranja de cipó. Laranja de cipó. É igual. Olha. Laranja do cabelo tem muita. E é espinhuda aqui. Oi? Olha. O galho dele é... É espinhuda. Espinhuda. Aqui é laranja ali, olha. É essa? Ela dá igual o cipó aí. Essa lá... Tá o laranja de cipó. É. Agora essa moxeriteira aqui. Essa aqui ninguém tem. Uma moxeriteira cravo antiga só. Essa aqui tem ela. Está carregada. Essa aqui é a cheirosa? É. Não. Essa é a moxeriteira aqui. Ninguém tem dela. Não existe. Difícil de achar. É. Deixa eu ver o cheiro. É essa aqui? Deixa eu ver qual que é. Deixa eu ver o cheirinho. 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 Que gostoso demais. É. Mas não tem dessa por aqui? Não. Aqui ninguém tem. Só eu que tem. Olha lá. E pior que ela é boa. Cheirosa mesmo, é? É. Gostoso. Ali. Ah. Tem essa aqui? É. Eu não sei se essa está mais... Eu vou deixar aqui mesmo. Vou deixar aqui mesmo. Vou deixar aqui mesmo. Ah, o jaracachá também. É, jaracachá. É isso? É. É esse pezão aqui? É. Uma aí. Aí o outro. É dois. Olha lá o outro. Está grande mesmo. Jaracachá. Ali tem outro. Essa mexerica? Caiu. Eu não sei se essa está doce, Jaracachá. Está metadinho. Vamos ver se a gente consegue experimentar dela. Experimenta para ver. Vamos ver. Ela é molinha de Jaracachá. Vamos ver. Ah, essa aqui. Cheirosa. Ela é. Será que ela está doce? Esse aí que eu não sei. Agora ela é molinha. Doce ela é demais. Mas agora... Ela ainda está verde, né? Vamos ver se vai ficar. Vamos ver se vai ficar. Está muito azedo não. Não? É. Está azedo, mas... Não é mal. Está verde, né? Se o tempo derra maduro em abril. Abril não. Agosto. Hum. Está bom. Aí, Gui. Deixa eu ver. Esse é o limão galego? Limão galego, Gui. Opa. Olha. Obrigado. Vai ser bom demais. Valeu. Olha. 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 Olha aí a coleção de discos do Gui. Aqui, olha. Disco antigo. Ah, essa é a filmadora que você tem que ir. É. Ah, mãe. Você está com defeito ainda? Está. Não arrumou? Não. Ela é o cartão onde mora só. Aqui é que eu passei para você ver. Mas que disse aqui? Fala aí alguns aí. Aqui, olha. Ilse Soraya. É. Vamos ver daqui. Vamos ver daqui. Tem que falar o nome deles aqui. Isso aí. Isso aí é o de Antônio Moraí. Não estou falando não. Desconhecido. Calito Baduni. Uhum. É. Roberto Carlos. Esse aqui é uma cantora de Campinas. Esse aqui é o de Gineu. É. Celita. Christy Ralf. É. Peão Carril de Zé Paulo. Esse aqui é doze duplo. É. Doze duplo. Doze duplo. Seleção de ouro. É. Mucoco Poraci. E Muraci. Dino Franco. É. Caviano Tavares. Esse aqui é Triparada Dura. Dino Franco Moraí. Esse aqui também é um tanto de duplo. Zé Fortuny Cangueira. Cheio de Goiás. Mas você ainda consegue achar desses ainda, Alguinho? Consegue. Para comprar a coleção. Você coleciona, né? É, coleção. Mas aqui em Alteirosa tem ali. Você compra o que você quiser. Disco antigo assim? É. De vinil? É. Porque hoje não tem mais, né? Não. É uma raridade. Agora... Isso agora eu não acha mais. Não acha? Não. Aí... Aqui que está tendo esse tanto, só eu. Porque nesse meio aqui ninguém tem mais. É. É uma raridade. É uma raridade. Agora você quer que eu traga um negócio para você ver que ninguém tem. Que seria? É de música? Eu tenho moeda de mil oitocentos e vinte e dois. Ah, as moedas. É, quer ver eu trago. Eu quero, hein? Opa. Duas caras vocês iam falar? Ué, eu não sei. Acho que não, viu? Duas? Duas caras? É. Não tem coroa? Tem duas caras. Eu vi só. A cachorrada está espieta, hein? Não, vou te falar só. Tranca aí. Tranca. Verdade. A cachorrada está espieta para valer, viu? A bíblia mais antiga que tem. A bíblia, a moeda, deixa eu ver. É. Quer ver aqui? Tem dois códigos de penal brasileiros, que é a lei. Esse aqui é o código penal. Quer ver? Vou eu ando com essa bíblia. Código penal? Olha o vulguinho, mas por quê? É, olha aquele livro de lei. Você estuda a lei? Eu sei tudo. Ó. Essa aí é uma bíblia? É. Você quer ver? Olha aqui para você ver. Em 1937. Deixa eu ver. Que o... Posso ver aqui? O ano que meu avô marcou aqui, mas quer ver o ano dela? Vou mostrar para você ver. 1800 e pouco. Quer ver que tem a data dela. O que escreveu isso aí foi em 1937. É. Olha aqui que ano que é aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Aí, aí. Pode afirmar aí para você ver o ano. Que ela fizeram ela. É... Bispo de São Paulo. 24 de maio de 1874. É. Ninguém tem. É antigo, mas antigo mesmo. Que tem o texto. A aprovação do senhor Bispo de São Paulo. É. Deixa eu ver a capa dele. A capa? Ah, não tem. Não tem. Não tem nada. Eu tampei aqui. Não tem a capa, mas eu tampei. Ah, você passou... O escapo. Porque é muito antigo. Aí. Isso aqui é o retrato meu. Ó. Quando eu observo o exército. É? É. Alguinha no exército. Ó. Aqui é a carteira minha. Do... 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 Reservista. Que, ó. Tinha 13 anos aqui, ó. Isso aí. É. 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 E era emprestado aí. Ainda era emprestado aí. E com o braço quebrado, machucado. Com o braço quebrado. Quebrou o braço. Aí é que eu tava ranqueando. A Bíblia tem as figuras lá. É mesmo, rapaz. Olha lá, ó. Essa é a antiga mesmo. É, é. Agora eu vou pegar as moedas para você ver. Porque tem moedas aqui todas. Olha aí. Aqui ó. Ninguém tem. Porque ela é antigona mesmo. Olha aqui para você ver. Quer ver? Aqui ó. De prata. Aqui ó. Duas caras. Olha ali para você ver. Aqui ó. Ricardo, olha aqui para você ver. Deixa eu ver essa aqui. Cem réis? É. Olha isso aqui. Não é de cem réis. Que anos foi o ano que é isso aqui? Eu não falo. Essa aí é nova. Ah, não dá para ver aqui. Não é mil... Não, não dá. Aqui, mil oitocentos e vinte e dois. Pode olhar para você ver. É duas caras. Tem um tanto aí. Galinho de café aí ó. Opa, no chão. Se você quiser filmar. Duas caras aqui ó. O que você quis dizer? Mil oitocentos e vinte e dois, não é? Não tenho. Tem? Pode olhar o que você acha. Mil oitocentos e vinte e dois. É. É. Agora você vê quantos anos aí. Talo, olha. É chão, não? É. Aqui. Uma de prato estrangeiro também. Tem muitas aqui. É essa aqui. É. Aqui outra de duas caras. Duas caras tem um tanto. E essa aqui, já vê que tá escrito. Que deixa de perto. Essa aí é em inglês, não é? Estados Unidos. Ah, acho que é dólar. É. Moeda americana. Aí. Essa aqui é lá dos Estados Unidos. Uma grandona. Ah, já vimos cem réis. É. Isso é nico. Isso aqui de cem réis. Mil réis. É. Ó. Uma de mil réis. Acho que não dá nem para ver. Mil réis. Pô. Essa é a mesma raridade. É. Ô Ricardo. Você escolhe uma dessas de galho de café. Uma de duas caras. Eu vou te dar para lembrar. Para você guardar. É mesmo? É. Aqui ó. Ô rapaz. Aí uma de duas caras. E uma de galho de café. Aqui ó. Essa aqui é de galho de café. Ah, de duas caras. Aqui ó. Aqui uma mais bonitinha. É de galho de café. Deixa eu ver. Qual que é? 500 réis. Ganhei uma mulher de 500 réis. Essa aqui é relíquia. Que lindo. Obrigado. Aqui pega mais uma pequena de duas caras. Aqui é uma grande e uma pequena, né? Outra. Obrigado. Aqui outra também que você leva. Porque ninguém tem. Dez centavos de... Aí. Ninguém tem dessa aí. Dez. É. Dez centavos. Dez conto, sei lá. É. Isso aí é antigo, mas antigo mesmo aí. É. Já firmou ela, né? Pode guardar. Obrigado Guinho. Valeu. Valeu. Você quer chegar para adiante lá? Não. Obrigado Guinho. Levou os cachorrados também. Não. De plantão ali. Não é ver eu sei lá. Sabe por que? Que a gente chegou e morreu de velho. De repente você não sabe. Tem... Não, é. Tá certo. É rocinadinho. Tudo com remédio, mãe. Não. Não pode tomar muito cachorro. Aí dá. A função deles é isso mesmo. É vigiar. Esse cachorro aqui, eu vou falar para você quase tudo que eu peguei. Abandonado? Abandonado. É bom ainda. Tem dó. Aí você cuida deles então. Cuida. Tá certo aí. Mas é isso aí Guinho. Obrigado então por receber nós. Obrigado que você viu. Mais uma vez na tua casa aqui. É o dia que você quiser voltar. Ó, mas sempre nós estamos aqui no Rio Claro, então vamos... Vamos fazer uma visita. Você está falando da mulher que queria vir de Itaubaté? Ah, verdade. A mulher lá do... A Silmara de Itaubaté. É Silmara, né? O nome dela é Silmara. E o filho dela se chama Thiago. Ah. Criado, manda um abraço para eles lá. Eles vão ver o vídeo. Ô, Thiago. O filho dela que quer vir aqui. É Thiago? Thiago. Ô, Silmara. Vai um abraço meu para você e o... O Thiago. O Thiago, né? Pega o filho dela. O seu filho. E quer conhecer você. E o dia que você quiser vir, pode vir cá que eu recebo vocês. Com o maior prazer. Aí, ó. Pode vir, Silmara. Você, o Thiago e o Gui é gente boa demais da conta. É, e se tiver mais amigos, pode trazer. Aí. É casa de pobre, mas eu recebo os outros com o maior prazer. Por isso que é bom, né Gui? É gente simples que trata a gente muito bem. É, ó. Então, tenho certeza que o Silmara e o Thiago. É. Vocês vão adorar de vir aqui conhecer o Gui. Não, pode vir. Aí fica aí o abraço do... Tá. Do companheiro, né Gui? Um abraço para vocês, viu? Valeu, Gui. Obrigado. Para você também, viu? Silmara. Um abraço para você também, tua mulher, que vocês vêm cá firmar, lembrou de mim. Ah. Obrigado, Gui. Eu que agradeço você receber de novo. É. Valeu então. Ó, está chegando o Carlos. É irmão do Gui, né Carlos? Eu sou irmão do Gui. É, ó. Quem vai gostar de conhecer você também é o Thiago, lá de Talbateia. Isso. Senhor da Silmara. Ó, ó. Ricardo. Fala. Aqui está um carrinho com mais de cinquenta anos. É história do meu sogro. Eu vou restaurar ele tudinho de madeira de óleo. E tem seis meninos aqui. Um morreu. Tem história para contar. Sobrinho, primo. Tá aí, ó. Esse carrinho tem mais de cinquenta anos. Tem famílias e famílias que fazem parte dele. Nós vamos restaurar ele. Mas você está na tua casa? Tá. Aí você vai restaurar ele. Vou restaurar ele. Olha. E eu vou te mostrar também uma coisinha que é muito importante. Esse eu trouxe um presente para você. O que? Não sei se você vai querer. Para você beber água o dia que você saiu. Ah, rapaz. Aqui. Aí, ó. Agora. É desde esse tamanzinho, Ricardo? Rapaz. Obrigado, Carlos. É desde esse tamanzinho até desse tamanho. Nós agrega. Oi, está louco. Puxa. Essa é para beber água mesmo, né? É. Essa é para pôr água, né? Aí, ó. Tem na mais madurando. Tem de outra qualidade. Como é que carrega um negócio desse? Não, não. Carrega. Aí, ó. Para as queimas dói, né? É. Você tem muito? Você acha muito dessa aí? Pronto. Pronto. Todo ano eu coio. É mesmo? Inclusive, tem uma mulher de cabo verde. Ela viu. E ela quer semente. Eu vou levar esse ano na festa do carreiro lá para ela. Ah, ah. Vamos levar. Eu vi que sempre que eu vejo cabaço, eu vi que você faz altar, né? Isso. Com a Nossa Senhora. Isso. Você corta ela assim. Eu vou preparar uma para você. Fazer bem bonitinho e passar o verniz, certo? E, opa. Vou colocar para você. Para você levar lá para o Muzambim. Para você mostrar para o Muzambim. Obrigado, Carlos. E ajeitar. Eu quero arrumar uma bonita mesmo. Bom, hein? Arrumadinha, né? Ajeitada. Tem como pôr a lampinha dentro, depitar ela tudo. É, você falou mesmo. Olha. Fica o negócio. A noite já fica clarinha. Olha. É a mesma coisa de você fazer o Natal, menino de Deus. Ei. Nós mexemos com essas coisinhas, né, Ricardo? Você é artista mesmo, né? Vamos mexendo. Tá certo. Estou assistindo os teus vídeos aí. Você vai deixar o teu telefone comigo hoje. Tá. Porque para nós entrar em contato quando eu quiser convidar. Nós temos duas festas aí. Você vem para trabalhar. Agora você tem que vir para comer. Porque tem que comer para trabalhar. Nós vamos fazer um convite para você vir aqui, viu? Tá certo. Para fazer a esposa, a família para nós. Obrigado mesmo, Ricardo. De nada. Obrigado pela cabacinha aí. Show de bola. Vou colocar lá no meu carro agora. Isso. Já tem um do Donato lá. Põe no chaveirinho, viu? Chaveirinho. É isso aí. Não dá bom. Mas essa aí é gigante mesmo, né? Essa é gigante. Essa é para levar água para o dia inteiro. Para o dia inteiro. E aí? Isso aqui hoje não é qualquer pessoa que faz. Esse é o antigo balaio de Itaquara. Aí, ó. Dobado. Faz grandão, faz pequeno. Olha para você ver o arremate. Olha o capricho que o cara fez. Aí, ó. Eu sei que fez isso aqui. Não, não. Foi meu cunhado. Ah, estou vendo. Aí. A esteira também para fazer desse tipo aqui trançado, viu? Esse que é o que você falou que era trançado? Essa é a famosa trança drobada. Aí. Faz a peneira de obado. Faz o balaio de qualquer tamanho. Olha para você ver. Ah, bonitinho. A mesma trança da esteira. Duas e uma. Duas e duas. Ó. Duas de lá e duas de caia. O mais custoso levanta os cunhos. Ah, bonitinho. E essa aqui você vai levar para você enfeitar a mesa. Ah, essa é dos bichos. Esse aqui é o passarinho que caça na... Como é que chama? É garça. Caça a bicha. Ah, a garça. Essa é a garça. Feito na cabaça. Isso. Aí você invernizou. É. E essas duas aqui você vai pôr um enfeitinho nela e pôr na mesa. Obrigado, Carlos. Vou apresentar. Eu já tenho uma no carro que era pequenininha e vou pôr no carro. Aí, ó. Você pode botar o chaveirinho e pendurar no carro. Isso. Deixa eu ver. Aí. Legal. Mais um aí para coleção. Isso aí também, Ricardo. Hoje não está vendo mais. A juventude não vai para esse lado. Eles querem saber. Hoje mudou tudo. Não é conforme ela foi criada. Mas isso aí é uma coisa que somente nós temos que preservar. É os antigos. É. A juventude hoje mudou tudo, né? É. Por isso que tem que... É verdade. Hoje é modernizar. Essa sementinha aqui chama jacatupé. Essa sementinha aqui, ela dá uma batata dentro da terra. E essa batata, quando você está com dor no estampo, você corta um pedacinho. E quando ela tira dor no estampo, ela é medicamento. Jacatupé que chama? É. Jacatupé. Só eu e meu irmão que tem aqui. Ninguém tem. Ah. É. Mas isso aí é bom para remédio então? É remédio. Isso aqui é remédio. Ah. Batata. Jacatupé. Não conhecia. Ela dá o cipoca, que nem fava e abaixo. Jacatupé. Não é qualquer um que tem, não. Eu tenho o gentilho, eu tenho a fava tarta. Eu vou arranjar para você uma bola de fava de Santo Inácio. Ela não dá par. Ela dá só ímpar. Ela dá nove, onze, sete, cinco. Fava de Santo Inácio. Ela é boa também. Cura dor no estampo. Fava de Santo Inácio. Fava de Santo Inácio. Fava de Santo Inácio. É muito procurado. O povo procura muito aqui na minha casa. Essa aqui também é novidade. É. Essa aqui é novidade. Aí, ó. A melhor cabaça do mundo. Essa é a fava de Santo Inácio? É. Essa aqui é bom para dor no estampo. Ah, é para remédio também. Remédio também. É muito procurada, viu? Ela dá que nem a bobeira do mato nas áreas. Você vai me filmar a menor cabaça do mundo. Bom, mas essa aí é pequena mesmo, Gui. Olha aí. Cadêzinho? Aqui, ó. Aí. Segura ela. Segura aqui. Olha, devida te pegar, olha. É. Essa aqui dá um chaveirinho legal, hein? É verdade. Olha aí. Então, olha para você ver. Filmar aqui o... Aqui tem pau a pique. Você falou para a gente comer? É, tem duas. Duas pau a pique e o pão de peixe. Ainda ganhamos um café da tarde ainda. Olha aí, Carlos. Obrigado. E as cabaças? As cabacinhas que eu vou colocar no carro. Isso. Ih. E essa aqui? Não, essa é dele. É a tua, né? Essa aqui é relíquia, né? Essa aqui eu vou... Só no lado. Sei que não tem outra igual. É, essa é relíquia. É, essa é relíquia. Ah, você está preparado, hein? É fardo. Eu estou achando fardo com o banheiro. Não, não é? É. 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 É.